E amanhã é o dia da minha cirurgia. Eu agradeço imensamente todas as mensagens que eu recebi falando que vão rezar por mim. Muito obrigada. A influenciadora e empresária Fabiana Justus revelou que será submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo na glândula tireoide na manhã de quinta-feira, dia 1º de agosto. Em vídeo publicado nas redes sociais, a filha do empresário Roberto Justus agradeceu as orações do público e explicou que o procedimento será simples. Estou aqui nesse silêncio porque o Luíde está dormindo e as meninas foram na casa da minha sogra e do meu sogro passar alguns dias lá, porque elas ainda têm vários dias sem aula. Elas estão no colégio americano e as aulas só voltam meio de agosto. Então, para elas poderem curtir mais um pouquinho as férias, eu precisava voltar por causa da cirurgia. O Bruno ficou fazendo ida e volta a trabalho, então ele também não podia ficar mais. E aí, as meninas podiam curtir mais um pouco de férias, então a gente teve ideia delas irem para o interior na casa dos meus sogros, que é onde eles moram. E por isso que está esse silêncio, esse vazio na casa, esquisito, enfim. E amanhã é o dia da minha cirurgia. Eu agradeço imensamente todas as mensagens que eu recebi falando que vão rezar por mim. Muito obrigada. É amanhã cedinho, então todas as orações, né? É uma cirurgia simples, como eu falei, quem perdeu, só para não levar em susto, é uma cirurgia simples, pequena. É um corte aqui no pescoço, vai tirar um nódulo da minha paratireoide, que é um nódulo benigno. Mas ele, com os tratamentos de quimioterapia, etc., que eu fiz, desregulou o cálcio do meu organismo. Enfim, eu não sei explicar direito, só sei que não pode ficar lá esse nódulo, tem que tirar. E aí, a gente tem quatro paratireoides no corpo, né? As outras três paratireoides que vão ficar, vão dar conta do recado. Então, é super comum ter isso. Várias pessoas me escreveram, inclusive, que tiveram, que tiraram, que foi simples, foi tranquilo. Então, eu fiquei mais calma, sabe? E aí, a gente tem quatro paratireoides no corpo, né?